Sorriso encanta, restou lembrança, vários momentos Difícil conviver, mas eu vazio aqui dentro Tá mó tormento, não tenho paz, não durmo mais Tá foda conviver com a falta que você faz Não como mais, escrevo mais, não fico em paz Queria jaz, a minha paz, não aguanto atrás Tá complicado, tá tão difícil, queria agora Você aqui comigo, tô sem abrigo, tô sem chão Ó perigo, só com minha solidão, inalando vários pinos Perdi o juízo, perdi o destino, o meu sorriso A alegria que era estar contigo, tá tão difícil É treta, tá complicado, olha pro lado e não te vê Aqui no meu quarto, bem do meu lado, porta-retrato Aquela almofada do dia do enamorado Papel rasgado, bem amassado, vou rabiscando Saudade do caralho de ouvir dizer que amo Nosso recanto intimidade, isso é bela curva Nós dois fazendo amor, escutando o barulho da chuva Vê se escuta o poema do teu maloqueiro Nosso implemento e mais um rap verdadeiro Que sai de um beijo, cada estrofe de rima Amor, vê se escuta e volta logo, por favor Saudade do caralho, tô sentindo de você A saudade bateu, parei pra escrever Saudade incomoda, pô, aqui tá tão difícil Saudade muito forte da minha fonte de sorriso Saudade do caralho, tô sentindo de você A saudade bateu, parei pra escrever Saudade incomoda, pô, aqui tá tão difícil Saudade muito forte da minha fonte de sorriso Só é ela que faz pulsar, bater meu peito Com ela tá mó sossego, sem ela é desespero Fico sem jeito, enquanto o plano foi jogado fora Alto e momento eternizado na minha memória Vê se me enrola, vem logo, quero te abraçar Vem correndo, pretinha, tô louco pra te beijar Nós dois de frente, a maior jogo dessa rosca e canto Já procurei e não achei igual o teu encanto Fico no canto, minha vida ser você é triste Seu beijo é foda igual a ele, outro não existe Não tem mais graça, autospec pra aliviar Fiz essa carta, tentando me esvaziar Tentando não chorar, é triste ser você aqui Quando partiu, se foi uma parte de mim Preta me liga, salve o burro que eu tô te esperando Não te esqueci, acredito e ainda te amo Saudade do caralho, tô sentindo de você A saudade bateu, parei pra escrever Saudade incomoda, porra, aqui tá tão difícil Saudade muito forte da minha fonte de sorriso Saudade do caralho, tô sentindo de você A saudade bateu, parei pra escrever Saudade incomoda, porra, aqui tá tão difícil Saudade muito forte da minha fonte de sorriso Legenda Adriana Zanotto